E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1 e hoje no vídeo de Final Fantasy Breaksville vamos falar de um personagem que é exclusivo da Global e ainda por cima é tempo limitado. É muito cobiçado por várias pessoas, vários jogadores que estão loucos por esse personagem desde 2018 quando foi anunciado e mostrado e algumas pessoas já tem inclusive e vocês já devem saber até qual é esse personagem. Mas antes disso não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito, comentar, compartilhar e dar o like. E o personagem de hoje que nós vamos fazer o Unity Building é da Aurora Frevia. Essa personagem que ela foi dada para quem participou do Fan Festival 2018 e muita gente ficou com olhos arregalados porque é uma híbrida muito boa e ela vem aí para subir mesmo o ranking dos híbridos. Nós temos aí uma lista de poucos híbridos muito fortes, mas ela é uma dessas que vai entrar com certeza no ranking. Lógico que o Kurasami ainda continua sendo um híbrido muito, muito bom e ela não consegue tirar o lugar dele, mas ela faz o seu papel muito bem. Ela tem um papel dela muito bom, tem muito poder e se você tirar esse personagem você vai sair muito bem, principalmente se você conseguir o Super Trust Master dela. O Super Trust Master dela é bom demais. Falando em híbrido, ela é uma híbrida de luz, diferente da Frevia que era uma híbrida de gelo. Ela é uma híbrida de luz e ela tem alguns destaques aí, eu digo alguns, eu vou citar dois, mas ela engloba vários outros destaques dentro. O primeiro deles é o Double Flash, que vai permitir que você use duas habilidades Flash dela, quaisquer. E ela tem várias habilidades Flash que são muito boas para você utilizar, vai poder combinar elas, usar duas vezes seguidas. E essas habilidades Flash também fazem combos com vários personagens já fortes de sete estrelas. Em segundo, eu dei o destaque para o First Light, geralmente eu não falo sobre habilidades Countdown, não dou destaques para elas, apesar de são muito boas. Eu não dou destaque porque você não pode usar a qualquer momento, você precisa de um número de turnos para poder utilizar essas habilidades. No caso, você vai precisar de quatro turnos para utilizar a First Light. Só que eu dei um destaque porque ela é muito interessante, ela consegue dar dano híbrido 40 vezes em todos os inimigos. Isso daí é demais para quem está precisando aí fazer combos, quem está precisando dar um dano forte, enfim. Então eu dei o destaque para ela por causa disso. Mas essa personagem vai ser muito útil e ela é muito flexível para trabalhar com vários tipos de grupos, tá? Combos. Como eu falei, os Flash vão te dar possibilidade de fazer combos com diversas famílias de habilidades e aliados. Como o Absolute Mirror of Equality, Onion Slice, Aurelio Ray e temos o Divine Ruination, que é o nosso destaque. Ela combina perfeitamente com o Divine Ruination e consegue dar um chain altíssimo, tá? Então você consegue fazer muito mais dano se você tiver aí algum personagem com o Divine Ruination. Para o Super Trust, para o Trust Primeiro, vamos falar do Trust Master Primeiro dela. Ela tem a Forever Suit, que é um roupão, né? É um Rob. Ele vai dar mais 30 de ataque e 30 de magia. Aumentar mais um de defesa e um de spirit. Achei, né? Aumentar um, né? Não é muita coisa, mas tá bom. E mais 10% de ataque e magia. Além disso, aumenta 30% da resistência de luz. Já o Super Trust Master, este é um baita Super Trust Master, vale para vários outros personagens. Se você não quiser utilizar nela, pode utilizar em outros personagens, porque está bem legal. Ele chama Daybreak e é uma espada. É uma espada que utiliza as duas mãos, tá? O que esse Daybreak faz? Ele aumenta 160 de ataque, 120 de magia. Isso eu estou falando pontos físicos, tá? Não é porcentagem, é pontos físicos. E ainda aumenta mais 20% de MP. Por falar em MP, a Aurora Frevia tem um sério problema com MP. Você precisa tomar muito cuidado, porque o MP dela some, evapora em segundos. Se você não tomar cuidado, você vai ficar sem MP para conseguir utilizar todas as magias por vários turnos que você precisa, tá? O forte dela é magia e ataque, por ser uma híbrida. Ela tem um pouco mais de magia quando você faz ela sete estrelas no máximo. Mas a gente vai dar aqui para vocês duas opções de montagens. A primeira mais fraquinha, que a gente geralmente fala para quem está começando, não tem muito Thrustmaster. A gente não vai utilizar Thrustmaster 5 estrelas, não vai usar Super Thrustmaster, não vai usar itens de eventos especiais. Nós vamos utilizar só Thrustmaster 4 estrelas e itens conseguindo histórias ou industriais, ok? O destaque é que ela vai ficar com 969 de ataque e 1399 de magia. A gente vai deixá-la um pouco mais poderosa na parte mágica, para esse build mais básico, ok? Vamos colocar o Fenrir, 3 estrelas. É um ótimo isper para colocar nela, para fazer esse build. Vamos usar Death Trap, Cannon Blade para as mãos, Royal Crawl para a cabeça, Lotus Robe para o corpo e 2 Biacool Ring. A gente vai utilizar dois desses aí. Para as habilidades, é um pouco batido, mas a gente vai utilizar Letters in Arms, 3 Letters in Arms, ok? Que vai aumentar 50% de magia e vamos utilizar aí um Adventor 5, que vai aumentar 40% de tudo que tem aí nela. E ela vai ficar com isso que eu falei, 1399 de magia e 969 de ataque. Os ataques dela, como que vão ficar? Num personagem básico, inimigo de 100 de defesa, ela vai dar de 49 mil a 61 mil de dano, com uma média de 55 mil de dano. É bastante dano para quem está começando, para quem está começando a ter Super Trusts de 5 estrelas, Super Trusts ainda não. Está começando ainda com o Super Trusts, é um bom personagem, é um bom personagem para você utilizar. Já para quem está no Endgame e quer fazer a melhor Aurora Frevia possível, a gente tem aqui outro set, que é um set um pouco mais robusto e mais difícil de se conseguir, mas que também dá um resultado ótimo. A gente vai utilizar a Daybreak, que é a espada de duas mãos dela, que vai já aumentar muitos status. Também vamos usar o Scanning Google, para a cabeça, que a gente viu várias vezes aqui já nos Union Antibutes aqui do canal. A Frevia Suit, que é o Trustmaster dela, então você vai utilizar o Super Trustmaster e o Trustmaster dela. E dois Gothic Amulets, para os acessórios. Já na parte de habilidades, vamos usar o Sharp Shotter, Onion Knight Mission, The Sub-Servient, eu sempre confundo, eu sempre enrolo para falar esse nome, e o Heart Slide, que é o do Sora. Ela vai ficar aí com o poder de ataque de 2593 e magia 1016, ou seja, para esse build nós vamos focar no ataque físico dela, deixar mais forte e o ataque mágico mais baixo. Vamos deixar ela com o poder de ataque físico mais forte, porque ela vai utilizar os dois, mas aí a gente vai subir esse ataque físico para ela poder dar muito mais dano. E olha só, usando o Fenrir, 3 estrelas no Whisper, ela vai chegar a 75 mil de mínimo de ataque, até 125 mil de ataque num inimigo com base 100 de defesa. Ela chega a 99 mil, mais ou menos, na média aí de quanto ela dá de dano. Ela fica muito forte, mas a Aurora Frévia não é um personagem para você utilizar como seu principal personagem de ataque. Ela é um personagem que ela trabalha com os outros personagens, ela vai fazer Chen com outros personagens, e você vai conseguir fazer combos, e aí sim dá muitos danos. Então ela sozinha não tem tanto poder quanto se você utilizar ela com outro personagem, com o Nandu, ou com outro personagem aí que você tenha que dê muito Chen. E esse foi o Fica a Dica de hoje, o nosso vídeo aqui do canal Unit Build, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar aqui e dar o like, tá bom? E a gente quer saber sempre se você gostou, se você sabe de algum set melhor pra ela, se você tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, comenta tudo aqui embaixo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!